As cenas que você está vendo são cenas de um lindo filme que mostra uma emocionante história de fidelidade, amor e amizade, que venceu todos os obstáculos para que eles pudessem estar juntos novamente. Deus, da mesma forma, encurtou as distâncias para estar com você neste momento, neste vídeo. Ele te escolheu para estar aqui. Deus trabalhou no seu coração antes mesmo de você entrar aqui neste vídeo. A poderosa mão de Deus encontrou você neste dia porque Ele quer ser o seu Deus. Ele quer dizer a você que você não está sozinho nesta batalha que você está vivendo. O Deus que é fiel aos seus está aqui e Ele te encontrou no dia de hoje para que você tenha descanso nos braços dEle. Então acredite, Deus te ama tanto que Ele preparou este momento desta forma inusitada aqui neste vídeo, para que você pudesse fazer uma entrega a Ele, mesmo em meio às circunstâncias que você tem vivido. Acredite, a sua expressão de fé e a verdade do seu coração diante de Deus podem transformar para sempre a sua vida. E é isso que Deus quer neste dia e neste momento de oração. Ele quer tocar em você de uma forma sobrenatural, como você nunca foi tocado. Deus é fiel e Ele te encontrou hoje para operar este milagre na sua vida. Mas Deus precisa ouvir de você o desejo do seu coração. Se você que está aqui neste momento de oração deseja fazer isso, deseja entregar tudo nas poderosas mãos de Deus neste momento de oração, escreva aqui nos comentários a expressão Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Deus irá operar um grande milagre na sua vida através da sua expressão de fé. O que você escrever aqui não serão simples palavras jogadas ao vento, mas serão expressões para que o céu saiba que você crê em Deus e que você tenha a sua fé alicerçada totalmente nele. E essa atitude sua já abre portas espirituais para você e para toda a sua família. E hoje, o milagre que você precisa se tornará real através da sua fé, através da sua expressão de fé aqui nos comentários. Deus já se faz presente aqui. Desde o primeiro minuto que você entrou neste vídeo, o Espírito Santo já trabalhava no seu coração para que você pudesse estar apto para receber de Deus neste momento de oração que faremos aqui. Acredite, Deus é maior que tudo na sua vida. Aproveite este momento, esta presença e escreva aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está falando. Deus está atento a cada uma das suas palavras. Deus, tudo o que você expressar será colocado diante da presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode transformar a sua vida. E é o que acontecerá se você crer neste momento. Aproveite também e já compartilhe esta oração com alguém que você ama. Você não pode imaginar o que Deus irá fazer através da sua vida, na vida dessa pessoa. Pois o poder de Deus está nas suas mãos agora para ser multiplicado. Então faça isso. Simplesmente compartilhe esta oração com esta pessoa que veio à sua mente neste momento. Deus estará operando uma grande obra, assim como na sua vida. E todo o mal que estava aprisionando esta pessoa cairá por terra. Acredite, agora você é o instrumento escolhido por Deus para alcançar esta pessoa. Então faça isso. Compartilhe esta oração e veja o poder de Deus em ação. Vamos agora fazer uma breve oração, onde estaremos entregando tudo nas poderosas mãos de Deus. A fidelidade de Deus é grande sobre a sua vida. Por isso Ele te trouxe até aqui. Um Deus fiel nunca desiste dos seus filhos. E Ele sabe por tudo que você tem passado. Por isso Ele te trouxe até aqui, até este momento de oração neste vídeo. Agora vamos fazer a oração que transformará o seu dia e a sua vida. Acredite, o fardo que estava sobre seus ombros será tirado, porque Jesus promete isso na sua palavra. O fardo dEle é leve. Por isso você poderá descansar de tudo o que tem afligido você, a partir deste momento de entrega na presença de Deus aqui. Agora, tente não pensar em nada no momento desta oração. Simplesmente entregue o seu coração, concentre a sua fé e confie em Deus. Ele é poderoso para mudar tudo e transformar toda esta circunstância contrária em bonança na sua vida. Acredite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai, pela forma como trouxeste esta pessoa até este vídeo, Senhor. Muitas delas, Senhor, foram atraídas pelas cenas deste filme, Senhor. Outras simplesmente abriram esta oração, Senhor, e entraram aqui. Eu sei que para cada uma delas, Senhor, Tu tens um propósito. Por isso elas estão aqui. Por isso, Senhor, eu quero entregar cada uma destas vidas agora, neste momento, nas Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela forma como Tu nos encontra todos os dias. E obrigado, Senhor, por não desistires de nós, Senhor. Por isso, eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aqui orando neste momento. Todos, Pai, que estão nesta poderosa corrente de oração, aqui, nesta oração especial. Recebam de Ti, Senhor, um bálsamo de cura vindo do céu, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro saúde sobre você. Saúde sobre cada órgão do seu corpo e sobre toda a sua família. Que todos os espíritos contrários que possam ter sido pagos para colocar empecilhos na sua vida e trazer enfermidades na sua vida, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Eu abençoo você com a saúde plena. Eu profetizo a paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Isso que tem te afligido não irá te matar, porque o poder de Deus te encontrou no dia de hoje. E uma poderosa unção está sendo derramada sobre a sua vida, porque Deus é aquele que te dá força para vencer. Nenhum obstáculo e nenhum espírito maligno poderá ficar em pé diante de você a partir deste momento de oração. Essa entrega que você está fazendo aqui, já está gerando no reino espiritual. Benção sem medidas sobre a sua vida. Você, neste momento, é um instrumento que Deus está usando para transformar a sua casa e a sua família. Pai, eu te peço agora, Senhor, pela vida espiritual, Senhor, de cada uma das pessoas que estão aqui orando neste momento. Tu conheces, Senhor, o coração de cada pessoa e a alma de cada pessoa que está aqui, Senhor. Ouve, Deus, o clamor deste irmão e desta irmã, Senhor, que está aqui, neste momento, Senhor. Tu, Senhor, trouxestes ela aqui, Senhor. E eu sei que, neste momento, Tu já estás operando na vida dela. Este ambiente onde você está fazendo esta oração, já está sendo transformado pela presença de Deus. Deus envolve você agora, neste lugar onde você está. A bênção do Senhor te seguirá a partir deste momento. Tudo que estava trancado sobre a sua vida está sendo destrancado agora na autoridade do nome de Jesus. Deus te cobre agora com o seu manto de proteção. Nenhum mal pode te tocar e te vencer. A partir desta oração, quando terminar esta oração, você sentirá no seu coração o poder de Deus fluindo. E Deus indo à sua frente, te dando a vitória. Todas as circunstâncias opressoras, medos, temores que possam estar afligindo a sua vida. Cada um deles estão sendo repreendidos agora, em nome de Jesus. Pai, eu não aceito na vida desta pessoa, Pai. Que nenhum espírito do mal, Senhor, que traga insônia, medos, pavores noturnos, Pai. Que todos esses sentimentos sejam repreendidos agora, Pai. Eu declaro sobre você, a paz do Senhor. Que a paz que excede todo entendimento humano, a paz de Deus, habite no seu coração a partir deste momento de oração. Que você receba de Deus agora o refrigério na sua alma. Que você tenha um dia abençoado. E que o poder e a presença do Senhor te acompanhem em cada minuto. Receba esta bênção no seu coração neste dia. Que Deus te abençoe. E que você seja repleto da unção do Senhor em cada minuto do seu dia. E que essa unção transforme para sempre a sua vida e a vida de toda a sua família. Eu declaro isso sobre você e te abençoo neste momento de oração. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Juntos podemos alcançar muitas vidas. Deus te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho das notificações.